Galera, eu tô aqui na Rival Music Studios Queria agradecer a Quest Symbols Mandou aqui um kit pra gente Vai ser os pratos fixos Do estúdio Rival Music Vou mostrar aqui pra vocês os caras do lugar Vamos dar aqui um hi-hat Da série Orbit Pratinho que a galera gosta bastante Prato feito em bronze B8 Bonitão, né? Tem uma aparência de prato híbrido Muito show Mandaram o Crash da Orbit também Ceradinho Prato com uma boa resistência Um timbre legal Um prato intermediário que o pessoal gosta bastante Ele é um ótimo custo-benefício E o Raid Mandaram um da Fusion Esse já é uma série mais clássica As bateras aí que usam pratos nacionais Conhece bem essa série aqui Rádio de 20 polegadas Então queria agradecer mais uma vez a Quest Symbols O Carlos Que deu uma força pra gente aí O representante Que é parceiro nosso Então vai ser esses pratos Vamos ser fixo aqui do estúdio Raiva Music Quem quiser vir fazer um teste aqui Marcar ensaio Gravação Temos aulas de música aqui De batera De violão Guitarra Então é só marcar aí Os contatos vão estar aqui embaixo Da descrição do vídeo Dar Transcrição e Legendas Pedro Negri